MÚSICA Usa a nossa experiência ao nosso favor Chega lá, mata os 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos Eles vão querer vir pra cima Eles acham que vão matar a porra do jogo hoje Vai ser o caralho, vai ser diferente, rapaziada A gente vai matar a porra do jogo hoje Quando tiver a oportunidade Então consenta na hora de fazer Ó, mentalidade no jogo o tempo inteiro Não desfoca O tempo inteiro ligado, 100 minutos, não desfoca A gente vem pra cá pra classificar A gente vai sair daqui com o meio caminho andado Vamos ser fudido VAMOS! 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 Amém. 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 Se preocupe em fazer as coisas simples. Se posicione onde tem que posicionar. Atenção no seu papel é importante. Nesse tipo de jogo, cada detalhe coloca a gente um pouquinho mais perto do nosso objetivo Nossa casa, os nossos objetivos, as nossas famílias aqui que dependem disso A gente sabe que foi difícil pra caralho fazer o resultado lá Hoje vai ser muito mais difícil, então é posição, rapaziada Atitude, personalidade pra jogar Faz o que é certo, presta atenção nos detalhes Seja humilde pra reconhecer com a verdade das atitudes Mas na hora de botar a pôr da bola em jogo E vamos jogar, porra! E vamos jogar! Gente, as nossas famílias estão jogando É igual às mãos para que joguemos Talków da espanhol Nós temos que jogar todas as brilho e bora Nós temos que jogar todas as brilhas Nós temos que jogar todas as brilhas E então, as brilhas E nós temos que jogar todas as brilhas E não tem que jogar ou para que nós Como montar as brilhas Mãe, é pra você! Tiago, olha a senhora! A senhora é minha rainha! 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 A senhora é minha rainha!